FILE FLY GAMES Eu tô com as brindas aqui galera. Eu não sei qual é a minha configuração E já passei da primeira parte Pra quem não sabe契ida a jornada de grind pra se tornar um Chamber Toda horaDE APERTO IC plutôt QUE BAI ANDY O START continue sendo, أنien miro Lento pra caramba Aqui foca legal tem que abaixar, não lembro como é que abaixa aqui que tem aquela pedra maldita, aqui onde é que tem aquela pedra maldita fica matando toda hora, ai não pode cortar ainda, vamos atrás da pedra aqui ó pra não morrer, já manda rolar Dark Souls, aí talvez vocês vão estar escutando o som aí bem baixo porque o meu telefone não grava o áudio interno, mas vão assim mesmo, tem vários anos até tentando gravar nunca tenho tempo pra gravar não, vai ter uns barulhos aí também, mas vai, vai pro meu vídeo então pera aí, vamos equipar a espada aqui ó vamos lá, vou lá Dark Souls, vamos ler o que tem aqui ó, acho que era pra atender antes de passar pra lá né, Z pra tirar o ponto de vista, você pode simplesmente jogar para frente com Z tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, material pra bocal, deixa ver se tem alguma planta por aqui deixa eu ver, deixa eu passar por aqui deixa eu passar por aqui de novo deixa eu passar por aqui ó, vambora vou mandar rolar Dark Souls de novo deixa eu passar aqui e vazar é, pra você querer sozinho, aí eu já quero demais né aqui altera o inimigo mesmo caraca como é que dá aquele pulo você gira ah tá olha lá então vambora aqui a árvore convocou a gente pra ir falar com ela ele mandou essa fada aqui pra ir com a gente isso que tá em cima da minha cabeça aí tem que falar com a menina se não me engano tá por aqui que vai lá na casa dela é, por aqui nessa câmera do Zelda é foda mandei o parro pro cabuloso olha aí ó peraí que eu prefiro a merda do que você muito viado humm você andou com tudo isso até chegar aqui humm vamos lá preciso de um escudo né ah não, dá pra pular não lembro disso não ah, já tem dinheiro suficiente é mesmo pronto agora é só ir lá a lojinha do do Zezinho ali aqui né acho que a gente tem lugar errado é, a gente tem lugar errado sou burro o coração tudo nessa casa aqui também o cara entra e já vai saqueando já porra, errei de novo cara veja bem vamos ver pulo aqui, parro pro cabuloso mandando assassino Screeze ganhei mais 5 ali mais 5 rupis é que fala isso vou falar sei tô ligado tô ligado vou me dar essa bosta aí mesmo aí velhinho mó tiradão sacanar isso aí não, não quer comprar marada não cara, na mão de ser desumido desumido vamos lá vou equipar travando tudo aqui né aí aí pô eu já já compro o escudo de uma vez pro cara nem encher o saco ali senão ele vai falar que não tem como passar com sem escudo agora ele vai falar tem que tá atirada com a nossa cara aí ó se quer ver a grande árvore deco eu tenho pelo menos uma espada e uma escuda equipados eita aí o otário o que que eu tenho na mão aí esse é otário rapaz vagabundo é um fracote mané esse cara tá maluco duro pra tomar espadada nas costas que viadão bonito só não duro porque eu sou do bem tá ligado pegou mal isso aí olha lá agora vou mostrar toda minha habilidade que aprendi a lutar ali atrás ó esse plantinho aqui puxa demais ai tira a espada né pra fora passou bem macho nossa que porra só solta o bravo puxa a espada aí não vou nem escutar isso aí passarinho que tá aí em cima por causa de ficar designorando os outros olha o passarinho fica voando em cima ali mano vou deixar pra outro dia tá ligado é que eu sou inteligente não preciso escutar um passarinho que fica voando não já mostrou introdução cabuloso lugarzinho brabo focou estilo dark souls pulou finalizou legal pulou finalizou legal pulou finalizou legal morreu pulou finalizou legal nossa isso aqui não deu nem pro cheiro olha né que dá mesmo passarinho inteligente tá ligado deste meio passarinho que vou ganhar o que vou ganhar que eu vou ganhar que eu vou ganhar que eu vou ganhar só se eu quero vou ganhar vamos ver aqui que tem parkoura cabuloso Ah, esqueci como é que puxa o escudo Foca no bicho Foca no bicho, foca no bicho Não, eu vi é um boss, hein Certa não, certa não, certa não Ah, tá ligado Tem que mudar essa configuração, cara Vai bicho, troca a tira de tipo Olha que bicho desgramado Eu tenho probleminha Pega ele, pega ele Pega o negão, pega o negão Aí, ó Perdoe, mestre Se eu lhe der uma dica, você me deixa ir? Eu não Bicho, tá maluco Vamos indo Parcou Nossa senhora Ninguém me para, mano O que eu vou ganhar de presente agora? Ah, ganhei logo um sniper Ah, já mandei a mira, cabulosa Foquei, tá ligado? Dei uma só, mano Que é matador de catenga, velho Mata catenga Bora rolando o Dark Souls Rapidinho, rapidinho Focou ali Pegou, atirou Rápido, rápido e prático Pegou, focou, atirou Nossa, mano Acho que eu sou sniper americano, tá ligado? Ninguém só descobriu ainda Deixa eu ver que tem algum bicho lá em cima me esperando Se tiver alguém aí Eita Até o sniper americano erra as vezes Mas não todas as vezes Nossa senhora O bonequinho não anda quando a gente quer, mano Manda pro lado, manda pro lado Devagarzinho, daorinha Entendeu-se Que porra, se ficou tudo branco aqui Fiquei cego Ah, esse aqui Vou acertar quando tá assim Apertei pro lado, né? Não é real Ah, congela ela E bate, tá ligado? É claro Só pra ver o que tem aqui Hum O que que é mesmo? Nem lembro Aqui vai ter aquele bichinho ali Easy Ai Easy não Easy não Tô zoando, pô Só brincando, pô Brincando no bagulho, tá ligado? Ai Ao meu contrário Aqui Aqui eu sei como é que eu Opa Apertei o start errado Corre, 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 corre Corre, corre, corre Agora eu já posso ir embora Mas eu não quero ir embora Não sei, eu sou rápido Sou rápido, cara Puxou a arma Tirou Legal É, eu acho que isso aqui não Adianta que esse bicho não Vamo lá Pulação finalizada Legal Nananã Bússola Hum Agora eu sei pra lá que eu tô indo Vamo lá Parco legal Peguei aqui Ae, pô Mandei o brabo Suba aqui agora Pra pra lá de novo Dá um Pula Isso Mais um Pra conta Ó Ó Foguinho legal ali Revolou alguma coisa aqui atrás Abri O baú dos outros Que eu sou assim A vidinha Ó lá então Isso aqui eu pego fogo E vão E vão por aqui Pula aqui Ó O cara sabe o que tem que fazer, tá vendo? Ó Ó Ó Ó Ó Vamo lá Por aqui Esse jogo é muito da hora Nossa senhora Nossa Eu esqueço como é que foca Eu esqueço tudo mano Meu Deus A memória do cara é nada mano Vai Vambora bicho Vambora 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 Bicho medroso Como mestre mano Esse cara é louco mano Acabei de Derrotar ele O cara me chama de mestre Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Se eu esquecer isso Eu não vou conseguir passar lá na frente Então Esse aqui primeiro Três Agora eu acho que vai dar certo Que isso Consegui lembrar Vai É meio chato de pegar esse bicho cara Ah Como sou do nosso segredo Ah Seu cara de cagueto lá em cima Olha lá Olha lá Olha aí ó Ó Ó O X Bora então né Então vambora Vamos aproveitar só esse chefe aqui galera Pra finalizar o vídeo Pera Pera Bora Errando o botão tudo Ó Ó Ó Ó o bravo Ó o ruim aí ó Ó Ó o ruim ali Ó 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 Tá bom, eu vou escutar ela, pelo menos na primeira vez, um dos monstros, um dos que lá, um dos que lá, tá bom, ela só queria me ensinar o que eu já sabia fazer, esse jogo, o único erro desse jogo é essa fada aí, toma, e, no, apareceu um negócio bem na hora, é, foi bem facinho, vou falar a verdade, Isso aqui é porque eu sou pro player, mó vacilão, que isso, não tem uma pedra para criança, proherde nele, faleceu, então é isso, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, se puder deixa o like, se inscreve e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho